Aqui na fábrica de cilins hoje, estamos produzindo em média 25 mil cilins por dia, distribuídos entre cilins de RVS, RVG e poliuretano. Os cilins fabricados pela Royal Ciclo são reconhecidos pela sua alta qualidade e pela alta tecnologia empregada no processo de fabricação. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti